Google revela novo avanço para chegar a computadores quânticos funcionais. Governo mexicano proibiu uma startup de colocar produtos químicos na atmosfera para resfriar a Terra e agora a startup solta os seus balões em Nevada, nos Estados Unidos. Novo submarino autônomo concluiu o programa de qualificação. NASA anuncia novos trajes espaciais. Novo e revolucionário drone está sendo testado pelo exército dos Estados Unidos. Goodyear fabrica pneus esféricos ultrafuturistas para a Citroën. Geleira do juízo final está perto de colapsar segundo os cientistas. Estas são as novidades das novas tecnologias que estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já se inscreve porque isso não te custa nada. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A computação quântica é uma tecnologia real e está avançando a passos largos. E para acelerar o desenvolvimento, mais uma evolução dos PCs quânticos foi anunciada recentemente pelo Google. A gigante da tecnologia acabou de divulgar em seu site que conseguiu aumentar o número de qubits sem aumentar as chances de erros nos cálculos dos computadores. A pesquisa aparenta resolver o problema que impede o crescimento da capacidade de cálculos dos PCs quânticos. Na física quântica, mais poder de processamento não é necessariamente melhor. Ao invés de virar uma máquina ainda mais potente, incluir mais qubits pode aumentar as chances de erros nos resultados computados pelos processadores quânticos. Sandar Chai, CEO do Google, explicou esta questão dizendo sobre os qubits serem tão sensíveis que um feixe de luz pode gerar um erro de cálculo. Na computação quântica, o controle da máquina envolve partículas fundamentais, incluindo fótons e elétrons. Ao aumentar o número de qubits, as chances de erros aumentam porque há mais elementos que podem ser impactados por pequenos fatores, como luz e leve aumento da temperatura. Computadores quânticos precisam operar próximo do zero absoluto. O que o Saikamore, novo processador quântico do Google, faz é permitir a edição de mais qubits e diminuir a porcentagem de erros, aproveitando até os bits quânticos extras. A nova geração do Saikamore consegue detectar os erros avaliando os resultados de um qubit e dos seus vizinhos. O Google testou dois métodos para diminuir as falhas dos cálculos. Um arranjo com tamanho de 3 qubits por 3 qubits e um outro com 5 por 5 qubits. O método com maior área teve uma leve vantagem sobre o menor, 2,91% de erros contra 3,02%. Números pequenos, sim, mas ainda altos para suas aplicações mais complexas. Como destaca John Timmer, do Ars Technica, continuamos longe de quebrar criptografias, mas avançando na computação quântica. De acordo com o Google, o desempenho do hardware deve aumentar 20% depois de 2025. Entre as utilidades desta tecnologia, como explica o cientista Chorini Gozi, está o aumento da segurança de bancos e criação de novos medicamentos. No primeiro caso, a computação quântica aprimora a criptografia e a segurança dessas empresas. Já na indústria farmacêutica, o problema de identificar o comportamento da molécula de um medicamento é resolvido, já que o computador quântico segue as propriedades físicas da molécula que ele quer simular. A startup de geoengenharia solar, Make Sunsets, há pouco tempo atrás, foi proibida pelo governo do México de colocar produtos químicos na atmosfera para refletir a luz do sol para longe da Terra. E agora, a startup está fazendo novos experimentos com balões no estado de Nevada, nos Estados Unidos. A startup acaba de anunciar que completou 3 lançamentos de balão perto de Reno, em Nevada, cada um contendo menos de 10 gramas de dióxido de enxofre, que é a partícula de aerossol mais comumente discutida em conversas sobre geoengenharia solar. Dois dos balões lançados também tinham rastreadores de localização e um tinha uma câmera. A ideia de geoengenharia solar existe há várias décadas e geralmente se refere à pulverização de partículas de aerossol na atmosfera superior para refletir os raios do sol da Terra de volta ao espaço, resfriando o nosso planeta e mitigando temporariamente os efeitos das mudanças climáticas. Essencialmente, a geoengenharia solar está imitando o que acontece quando um vulcão entra em erupção, e já sabe-se que isso funciona. Mas os efeitos de uma interferência artificial nesse sentido ainda são totalmente desconhecidos. Quando o Monte Pinatubo, nas Filipinas, liberou milhares de toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera durante a erupção de 1991, a temperatura global da Terra baixou significativamente. A geoengenharia solar não é uma solução para as mudanças climáticas, e ninguém que a estude rigorosamente sugere que deveria ser. É uma medida paliativa temporária. Além disso, embora liberar partículas de dióxido de enxofre, esfrie a Terra de forma rápida e relativamente barata, também é muito perigoso. Injetar dióxido de enxofre na atmosfera pode danificar a camada de ozônio, causar doenças respiratórias e criar chuva ácida. Mas, à medida que os efeitos das mudanças climáticas se tornam mais óbvios, as pessoas começam a levar a ideia muito mais a sério. A Casa Branca, por exemplo, está coordenando um plano de pesquisa de 5 anos em geoengenharia solar. O relatório quadrenal de avaliação do Protocolo de Montreal, apoiado pela ONU, incluiu um capítulo inteiro abordando a ingestão de aerossol estratosférico. O cofundador do Facebook está financiando pesquisas de geoengenharia solar por meio de sua organização filantrópica Open Philanthropy. A Oceaneering anunciou na conferência Offshore North Arceans que o seu veículo autônomo Freedom, após um extenso problema de testes e qualificação, alcançou o nível 6 de prontidão tecnológica, em uma escala que vai de 1 a 9. O Freedom é um sistema híbrido AUV-ROV e tem como objetivo a entrega em um serviço de inspeção de dutos. O veículo pode rastrear oleodutos entre 3 e 5 metros de altitude do fundo do mar, fornecendo dados de pesquisa de alta resolução e a 8 metros de altitude para reconhecimento e mapeamento do fundo do mar. O software de controle do Freedom inclui comportamentos específicos para localizar e maximizar o valor de aquisição de dados. O veículo autônomo inclui um nível sofisticado de detecção e desvio de obstáculos, além de consciência situacional geral. Esses recursos permitem que o veículo replaneje sua rota para evitar objetos detectados e em seguida volte a se envolver com o duto sendo rastreado assim que o veículo navegar com segurança novamente. A configuração inicial do Freedom para a inspeção de dutos inclui o equipamento com instrumentos de autoespecificação, como um sistema de navegação inercial, sistema de varredura a laser e tecnologia de sonar multifeixe para aproveitar a capacidade de rastreamento de dutos e a proximidade do tubo com o veículo. A NASA usa os trajes espaciais atuais na Estação Espacial Internacional há várias décadas e sabe-se que já estão ultrapassados. Eles foram projetados nos anos 70. Agora, a agência está se voltando para duas empresas comerciais, Axion Space e Collins Aerospace, para construir e manter sua nova geração de trajes espaciais. Sob o contrato de serviços de atividades extraveiculares de exploração, a NASA está fornecendo a Collins e a Axion, juntamente com vários de seus parceiros da indústria, 3,5 bilhão de dólares até 2034 para projetar os trajes que serão usados durante as missões lunares Artemis e também na Estação Espacial Internacional. A NASA espera usar este novo traje na ISS até 2026. Os novos trajes espaciais que estão em desenvolvimento serão seguros também para caminhadas lunares e espaciais, ao contrário dos novos trajes da SpaceX, que atualmente são voltados para o interior das espacionaves. A NASA fez o anúncio durante um evento ao vivo no Johnson Space Center em Houston. Assim como a Agência Espacial Norte-Americana procurou empresas privadas para transportar astronautas de e para a Estação ISS, ela também quer contratar o desenvolvimento dos trajes espaciais. A Axion Space trabalhou com a SpaceX e lançaram a primeira tripulação totalmente privada para a ISS usando trajes desenvolvido pela Axion. Os novos trajes da NASA precisarão ser flexíveis e capazes de acomodar diferentes tamanhos de astronautas. E o objetivo principal em um primeiro momento é levar os humanos de volta à Lua e de estabelecer uma presença sustentada lá. Isso será um trampolim para eventualmente enviar astronautas à Marte. Este é o Ghost 4 e ele não é apenas mais um drone. É uma plataforma de missão autônoma que executa suas ordens implacavelmente, sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nome fantasma é apropriado, o sistema é acusticamente silencioso quando está acima de 90 metros e de forma silenciosa e discreta faz o seu trabalho. O Ghost 4 relatará soluções de tiro ou alimentará um sistema de inteligência artificial com uma visão operacional abrangente com a qual os comandantes de missão sonham há muito tempo. Tudo é feito com total autonomia. O usuário define a missão e o Ghost 4 a executa, sem necessidade de nenhuma entrada adicional. Este é o primeiro drone da Andrew Industries, modelado a partir de helicópteros para capitalizar os seus pontos fortes operacionais. Ele opera em baixas velocidades do rotor, tornando-o silencioso, manobrável e capaz de suportar várias cargas diferentes. Pesando aproximadamente 17 quilos, ele pode transportar uma carga útil de pouco mais de 2 quilos com uma dúzia de operações viáveis, a maioria delas classificadas. A verdadeira mágica, porém, é um núcleo de inteligência artificial conhecido como LATIS, que realiza 3,2 trilhões de operações por segundo. Esse cérebro de inteligência artificial fornece autonomia de missão incomparável e simplifica as operações aéreas. Na verdade, novos usuários podem ser treinados para operar o drone em menos de uma hora. Com dois drones trabalhando simultaneamente, os operadores poderiam estabelecer uma operação de inteligência, vigilância e reconhecimento 24 horas por dia cobrindo uma grande área por dias a fio. Além disso, o Ghost 4 foi projetado para batalhas. Ele é ultra durável, sendo a prova d'água e tem uma classificação submersível à água salgada, além de ser a prova de calor e frio. Ele foi projetado para, mesmo sob ataques, continuar voando enquanto seus principais componentes não forem atingidos. Todas essas melhorias resultaram em um robusto transporte de carga, fornecendo ao combatente uma infinidade de opções, desde guerra eletrônica até varredura por radar e câmeras eletro-ópticas e infravermelhas. Segundo a fabricante, pode-se configurar 12 Ghosts simultâneos e eles poderão estar separados por cerca de 1 quilômetro e mesmo assim, os 12 serão como um enxame rastreando todos os alvos do campo de batalha. Os sensores da plataforma realizarão uma análise comparativa cruzada em tempo real de seu próprio rastreamento para identificar veículos e pessoal aliado e podem então fornecer um mapa de onde as forças amigas e inimigas estão localizadas. Além disso, quando a blindagem inimiga é detectada, um Ghost pode se desprender do seu padrão de voo, circular o tanque-alvo ou o veículo blindado e fornecer uma solução de disparo para a artilharia mesmo estando de 30 a 40 quilômetros de distância. Tão impressionante quanto, ao mesmo tempo, outros drones Ghosts mudarão automaticamente sua formação para preencher a lacuna deixada pelo Ghost circulando para manter a integridade da imagem ISR. Atualmente, o exército dos Estados Unidos está experimentando este novo tipo de drone que, no momento, pode voar por até 55 minutos com uma recarga e, por enquanto, tem um alcance de cerca de 12 quilômetros. A Goodyear foi contratada para desenvolver pneus esféricos para o conceito ultrafuturista Citroën Urban Collective, um projeto que roda com pneus esféricos especiais nas quatro extremidades. Eu não sei se posso chamar isso de carro, então eu vou usar o termo descrito pela Citroën, que é um conceito revolucionário de mobilidade. Este conceito é montado na chamada plataforma Citroën Skate, projetada para acomodar um trem de força elétrico e funções autônomas. Ele assume a forma de um veículo plano, semelhante a realmente um grande skate com capacidade para direção autônoma e um design bastante futurista. A Goodyear contribuiu com este projeto com suas rodas Eagle 360. Elas foram desenvolvidas especialmente para esse conceito. Esses diferentes pneus esféricos apresentam o logotipo da Goodyear e incorporam pequenos motores elétricos, dando ao conceito robótico liberdade de movimento de 360 graus. Os criadores compararam a maneira como o conceito se move com o mouse de computador. Vicente Cobé, gerente-geral da Citroën, diz que na montadora eles costumam examinar as tendências de médio e longo prazo para antecipar as expectativas e necessidades do consumidor. E segundo ele, a Citroën acredita que este novo conceito pode redefinir o quadro da mobilidade urbana compartilhada, elétrica e autônoma. E é praticamente uma reinvenção da mobilidade urbana. Graças a sua arquitetura elétrica inteligente, o conceito deve ser capaz de operar quase continuamente, recarregando suas baterias automaticamente em estações de carregamento dedicadas quando for necessário. A velocidade máxima que o conceito pode atingir atualmente, por questões de segurança, é de apenas 25 km por hora. Dois novos estudos publicados na revista Nature indicam que a geleira Foeitz na Antártida está derretendo mais rápido do que o esperado e ficando próxima de colapsar, podendo trazer sérias consequências para as cidades à beira-mar. Localizada na Antártida Ocidental, a geleira Foeitz funciona como uma espécie de rolha, evitando o aumento do nível do mar. Mas ela já recuou cerca de 14 km desde os anos 1990, se expondo ainda mais às águas quentes. Também conhecida como geleira do juízo final, devido ao aumento do nível do mar que o seu derretimento pode provocar, a gigantesca plataforma de gelo está se tornando cada vez mais vulnerável ao aquecimento do oceano. Nas investigações, os cientistas encontraram formações de escadas e rachaduras profundas que aceleram a sua quebra. As descobertas referentes ao fundo da geleira indicam um derretimento rápido nessa área e que a água quente e salgada estaria ampliando as fendas e rachaduras, aumentando a instabilidade da formação. Com isso, o colapso pode acontecer antes do previsto, embora a taxa de derretimento tenha sido menor do que as estimativas. O oceanógrafo Peter Davis, líder de um dos estudos, disse que o que eles constataram foi que, apesar de pequenas quantidades de derretimento, ainda há um rápido recuo da geleira, então parece que não é preciso muito para empurrar a geleira para fora do equilíbrio. Os dados mais recentes corroboram as informações divulgadas por uma investigação feita em 2021. Pensando em conferir as mudanças causadas pelo aquecimento global, uma equipe formada por 13 cientistas dos Estados Unidos e do Reino Unido passou seis semanas por lá, entre o final de 2019 e o início de 2020. Essa pesquisa contou com o auxílio de um robô em formato de torpedo que monitorou o fundo da estrutura pela primeira vez. O robô chegou às áreas antes inacessíveis e registrou imagens da porção subaquática da geleira do apocalipse. Além disso, monitorou a temperatura, salinidade da água e as correntes oceânicas, entre outros dados relacionados. Antes da utilização do equipamento robótico, os cientistas dependiam das imagens feitas por satélites para estudar o comportamento da geleira, o que dificultava bastante obter um maior detalhamento. Agora, eles podem conferir as mudanças na formação bem de perto e nos atualizar sobre o que realmente está acontecendo por ali. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem três novas sugestões, duas deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!